Depressão e transtornos da personalidade muitas vezes parecem estar interligados, sendo a patologia da personalidade um dos impulsionadores dos sintomas de humor. Isso se reflete na alta prevalência da comorbidade. 45% das pessoas com depressão maior e até 60% das pessoas com distimia também apresentam transtorno da personalidade. Em indivíduos cuja suscetibilidade à depressão está enraizada na personalidade, uma abordagem de tratamento integrada que visa mudar padrões duradouros da personalidade pode melhorar o desfecho e reduzir a probabilidade de recaída. A terapia do esquema e a terapia psicodinâmica de apoio são exemplos de psicoterapias integradas. Análises secundárias e ensaios randomizados mostraram melhora tanto da depressão quanto do transtorno de personalidade após essas intervenções. Para tratar adequadamente a depressão e a vulnerabilidade subjacente, pode ser necessário maior intensidade da psicoterapia em termos de frequência e número de sessões. Em pacientes com comorbidades psiquiátricas, acredita-se que frequências mais altas de sessões aceleram a melhora e a recuperação, com tamanhos de efeitos maiores encontrados em sessões duas vezes por semana do que com sessões menos frequentes. Para transtornos da personalidade, os tratamentos baseados em evidências geralmente consistem em pelo menos 40 a 50 sessões, sendo frequentemente recomendados atendimentos extras para alcançar mudanças caracterológicas. Indivíduos com depressão e transtorno da personalidade geralmente recebem tratamento para depressão em formatos de curto prazo ou de baixa intensidade, mas essas terapias tendem a demorar mais quando o transtorno da personalidade está subjacente à depressão. Esse é o primeiro estudo a comparar dois níveis de intensidade de psicoterapia em pessoas com depressão e transtorno da personalidade comorbidos. Os autores compararam os efeitos de 25 sessões individuais, semanais, de duas modalidades psicoterapêuticas, de terapia psicanalítica de apoio de curta duração e terapia do esquema, com as mesmas abordagens psicoterapicas, mas com 50 sessões, ou seja, duas vezes por semana em pessoas com depressão e transtorno de personalidade. Os pesquisadores realizaram um ensaio clínico pragmático duplo-randomizado e recrutaram 246 pacientes ambulatoriais adultos com depressão ou distimia e transtorno da personalidade comorbidos. Um desenho fatorial 2x2 randomizou os pacientes para receberem 25 ou 50 sessões de terapia psicanalítica de apoio ou terapia do esquema. O desfecho primário foi a mudança na gravidade da depressão ao longo de um ano no inventário de depressão de Beck, na segunda edição, que é o BDI-2, e os desfechos secundários foram a remissão da depressão e do transtorno da personalidade. E então, quais foram os resultados? Em comparação com 25 sessões, os participantes que receberam 50 sessões mostraram uma redução significativamente maior nos sintomas depressivos ao longo do tempo, com uma diferença média de 5,6 pontos no BDI-2 após um ano, o que não é pouco. A remissão da depressão também foi maior no grupo de 50 sessões, 74% versus 58%, assim como a remissão do transtorno de personalidade, 74% versus 56%. Portanto, conclui-se que a maior intensidade da psicoterapia levou a melhores desfechos, tanto da depressão quanto do status da personalidade em pessoas com transtornos depressivos e da personalidade com mórbidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto